Gente, eu vou trazer aqui para a gente fazer uma análise, mais uma PEC que tem a ver com guarda municipal. Eu já falei dela esses dias atrás, mas teve um pequeno movimento e mais do que isso, tem uma análise aqui bem interessante que eu quero trazer para você, óbvio, para que a gente consiga discutir isso e o assunto fique mais palatável, tá certo? Esse é o nosso objetivo, trazendo esse assunto bastante interessante e importante para a guarda municipal. Mas, pera lá, pera lá, pera lá, vou me apresentar quem sou eu, sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem, que jeito? Através de metodologia de aprendizagem, aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o conteúdo que eu prego e que eu levo para você a fim de que você estude melhor e ensinando você a estudar melhor, os links estão aqui embaixo, só você descer, o vídeo tem aqui na descrição deste vídeo. Deu uma olhada, beleza? Ó, dê like e comente, me propague nas suas redes sociais e me inscreva no nosso canal. Isso aqui é uma coisa que estou fazendo, de repente você se interessa, outra pessoa também se interessa. Então, já deixe seu like, deixe seu comentário, isso ajuda o vídeo e ajuda o nosso canal. Valeu? Ah, outra coisa, quer dar uma mão aí para o nosso canal, quer ajudar de alguma maneira a manter esse canal no ar e a manter esses assuntos vivos? Olha, aqui embaixo tem um pix, você pode colaborar conosco, não tem problema nenhum, eu vou inclusive agradecer. Valeu? Vamos lá agora? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live e seja o que Deus quiser. Gente, estou trazendo uma notícia que a CNN Brasil trouxe, vou deixar o link porque o crédito é deles, mas eu vou utilizar, não vou fazer leitura só, eu vou utilizar essa notícia como background, como pano de fundo para a gente também discutir esse tema segundo a nossa metodologia aqui, tentando trazer mais luzes para isso. Legal? Então, lá está assim, ó, os guardas municipais e agentes de trânsito devem integrar carreiras na área de segurança pública. É a pergunta, por que, professor? Porque tem uma PEC rodando só sobre isso. Hum, primeira coisa aqui que eu já percebo é o seguinte, é muita legislação, gente, me perdoem, né? É quase um desabafo, mas é muita PEC. Junta tudo isso, vê o que está melhor e coloca lá, é essa PEC aqui. Tem a outra PEC levando os guardas municipais para a Constituição Federal. Olha, até me fugiu o nome, para a Constituição Federal, que eu acho justo ir trocando o nome. Depois tem um outro lá, que logo, logo eu vou trazer de novo aqui para a gente manter atualizado, que fala sobre salários de guardas municipais. Não dá para essa gente entrar num acordo e fazer uma coisa só. Enfim, é um desabafo e é um posicionamento meu pessoal. Por quê? Porque isso, o assunto fica muito, sabe aquelas pontas assim, os novelos? Você não amarra as pontas, fica complicado. E o direito tem que ser amarrado. Dito isso, vamos para o assunto lá. Beleza? É um desabafo. A PEC 37-2022, uma PEC importante de relatoria do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, prevê a inclusão das guardas municipais e dos agentes de trânsito, dentro do quê? Nas carreiras de segurança pública. A matéria foi colocada na pauta de votação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado agora, no final do mês de maio, foi no dia 27 de maio, com o voto favorável do relator, mas não chegou a ser discutida. Após passar pela comissão, deve seguir para a Câmara, segundo dados do jornal Aqui. Eu fui correndo lá no site Congresso Nacional, se você quiser, eu vou deixar aqui também para você ver, e ver a tramitação disso. Eu sou interessado na matéria, né? Por que não? Fui ver lá desde quando ela saiu, quem foi que modifica o artigo 144 da Constituição Federal, a fim de incluir as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública. Essa aqui é a emenda. Vamos traduzir para você. É o resumo do que ela trata. Show? Vamos lá. Aqui no site do Congresso Nacional, o Congresso Nacional é a junção de Câmara e Senado, quando vai discutir proposta de emenda constitucional. Daí os dois vão discutir isso aí. E diz que no dia 27 do 5 realmente chegou na Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a matéria foi incluída na pauta da comissão. Este aqui é o que eu estou vendo de oficial. Porém, a CNN continua com a notícia dizendo que após passar pela comissão, deve seguir para a Câmara, o que é lógico, passando pela comissão. Como eu acabei de ler para você, ela está ali. Então, não houve modificação. Agora, de acordo com o texto, estou voltando aqui para a notícia da CNN. De acordo com o texto, os guardas municipais e os órgãos de segurança viária estão ao lado dos demais órgãos de segurança pública. Então, polícia federal, polícia civis, polícia militares. Como justificativa para a necessidade de se estabelecer uma definição sobre o assunto, o relatório cita entendimentos divergentes do STJ e do Supremo. Por quê? Segundo o relatório, o que segue junto nessa PEC é mais ou menos assim. O Poder Judiciário não se entende. Então, a gente precisa colocar as coisas no lugar. Então, está aí. Lembre-se também que há uma PEC que ainda será proposta, está em discussão política dentro do Poder Executivo Federal, pelo ministro, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. Não se esqueça, ministro, é onde ele está também imaginando colocar o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, na Pública, na Constituição, para se aparelhar com o SUS e aí ter verbas e tudo mais. A quem seja contra e a quem seja a favor. Pronto. Fiz esse adendo, vou voltar para esse aqui, é da PEC 37-2022. Vamos lá, eu não quero deixar o texto aqui, o vídeo longo e quero ser bastante objetivo. Bom, a posição do STJ, eles trazem aqui, o STJ e a Lei 13.675 de 2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, elencaram os agentes de trânsito como agentes de segurança pública. Sobre as guardas municipais, foi firmada a tese de que eles não são órgãos de segurança pública e não poderiam atuar como policiais. A gente já sabe que essa tese foi vencida recentemente pelo Supremo. As turmas do STJ vêm reconhecendo com frequência atuações ilegais de guardas que têm lavrado prisões em flagrante. Primeiro que guarda não lavra prisão em flagrante, nem polícia lavra. Quem lavra é a autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia. Esse termo aqui está errado. A pessoa é presa em flagrante e é levada para a autoridade policial, que aí sim, lavra. Faz o termo. Lavrar é botar a caneta para funcionar. Voltando aqui, porque o jornalista não tem a obrigação de saber desses detalhes, né? Ou tem, não sei. Muito bem. Então ele está dizendo que o STJ, o problema é que o STJ pensa assim mais, 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 mais. O Supremo vem rebatendo essa ideia. Vamos ver. Quem vence é o Supremo. O Supremo é quem tem que dizer lá em cima. Bom, contudo, agora falando aqui da posição do Supremo. O Supremo tem adotado posição diferente sobre o assunto. Claro, quando o assunto é Constituição, meu amigo, o Supremo é o guardião da Constituição. Ele é que tem que bater o martelo por último. No julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo reconheceu e entendeu, melhor dizendo, que fiscalização de trânsito não é atividade de segurança pública. Já ao julgar uma ação proposta pela Associação Nacional dos Guardas Municipais, o Supremo reconheceu que as guardas municipais executam atividade de segurança pública, permitindo, por exemplo, que façam abordagens e possam revistar lugares suspeitos de tráfico de drogas. Então, há essa divergência. É óbvio que no frigir dos ovos, quem ganha dessa interpretação jurídica é o Supremo. É por isso que o Senado estava meio assim e o parecer do Senado é o seguinte. É por isso que propôs-se essa PEC. Que diante da insegurança jurídica que cerca o tema, o parecer do senador Efraim julgou conveniente definir na Constituição que tanto os guardas municipais quanto os agentes de trânsito são integrantes do sistema de segurança pública, apesar do risco e da maior responsabilidade que isso transfere ao Estado, dado que um dos efeitos decorrentes é o aumento das armas de fogo em circulação. É porque fazendo parte do SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública, nós estamos falando de segurança pública, não é só ficar disciplinando o trânsito. Veja o que nós estamos fazendo. A Guarda Municipal parece que é mais tranquila, mas talvez a dificuldade esteja exatamente nos agentes de trânsito. Sim, os agentes de trânsito deveriam não integrar essa carreira do SUSP. Enfim, confusões à parte, essa é a PEC que está andando e eu trouxe aqui um detalhe dela para a gente poder entender um pouquinho melhor. Afinal de contas, que PEC que é essa? Porque é muita letra, é muita palavra nova, às vezes a gente não pode não entender. Então é isso que eu trouxe aqui para nós entendermos. Espero ter feito o meu melhor e ter entregue o meu melhor vídeo para você. Valeu? Ufa! Deixe seu like, seu comentário, me coloque nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, se puder dar uma ajudazinha aí também, é só ver o Pix aqui embaixo. É isso, gente. Muito obrigado, um grande abraço, até mais!